Então, gente, muito bom dia, tá? Sejam muito bem-vindos. A nossa aula de hoje é uma aula, assim, é só de revisão, tá? A gente vai só revisar os conteúdos que a gente já veio estudando, inclusive os exercícios de ontem mesmo, tá? Nós vamos relembrar sobre múltiplos e divisores, tá bom? E hoje a gente vai trabalhar só no livro Aprender Mais, aqui no livro, procurando meu livro. Então, vamos lá. Dentro desse livro, hoje, a gente vai trabalhar o seguinte, a gente vai recordar os divisores, tá? Dividores comuns e o MDC também, tá? Então, a gente vai pra página 252, ok? 252, não, minuto, desculpa, perdão. 250, abri-me, desconto é 12 e depois. 250. Nessa página 250, a gente vai fechar o nosso assunto de divisibilidade, tá bom? Eu tô meio bagunçada aqui, que tava meio aguroçada. Divisibilidade. Na aula de ontem, nós vimos divisibilidade, desculpa, perdão, por 2, por 3, por 5, por 6 e por 9. Agora, a gente vai ver por 10, tá? Lembrando que cada um tem uma regrinhazinha, tá? E por 10, a divisibilidade por 10 é quando esse número termina, né, em 0, ok? Aí, nós temos o número 1, circule os números que são divisíveis por 10. O número 2, são duas perguntinhas e você vai responder pra mim. Por exemplo, o número 210 é divisível por 10, porque termina em... E o número 605, não é divisível por 10, por quê? Número 3, é um V ou falso, são questões, né, pra você assinalar. O número 4, cada caixinha dessa está faltando um determinado número. Que número está faltando aí pra tornar esses números divisíveis por 10? Qual é o número que está faltando? Você vai colocar nessas caixinhas aí. Número 5, você vai escrever os números divisíveis por 2, que está entre 29 e 39. Ou seja, está nesse parâmetro aqui, ó, está nessa lacuna nossa imaginária. Letra B, de 93 a 105. A mesma coisa. Agora, escreva os números divisíveis por 3, que está compreendido entre 40 e 61. Ou seja, tem que estar com 40 e ao mesmo tempo com 61. Está aqui dentro. E o número 7? Entre 80 e 110, os números que estão aqui dentro, que são divisíveis por 9. E os de 5, os números que são divisíveis por 5, que são maiores que 10 e menores que 100. Então, está nesse parâmetro também, ok? A página 252, você vai achar os divisores, né? E os divisores comuns. Lembrando que, primeiro você tem que achar os divisores, para depois achar os divisores comuns, tá? O número 2 da página 253 é a mesma coisa da 253, o número 2, é a mesma coisa da página 252 do número 1, tá? Só que você vai fazer no caderno, ok? Aí vem o número 1 aqui da página 253. Ache o MDC. Vai fazer aqui mesmo, tá? Você vai fazer no seu próprio livro. Junto com a C, D, E e F, tá? E o número 2, que é para também a mesma coisa, do exercício anterior é a mesma coisa, tá? Você vai achar o MDC, tá? Só que você vai fazer no seu caderno, tá bom? Aqui no livro não tem espaço, então você vai fazer no seu caderno. E outra coisa, coloque aula e data em todas essas páginas, tá? Que nós estamos realizando hoje, ok? E só para lembrar, né? Para os alunos que não tiveram presente na nossa aula de hoje, né? Na parte da manhã. A apostila referente à quinta e à sexta não é para fazer, tá bom? Porque não haverá aula nem quinta e nem sexta, tá? É um feriado de quinta e o recesso de sexta, tá? Então vocês não vão precisar fazer a atividade que está mencionada na apostila da aula de quinta e de sexta. Eu vou realizar essa atividade no decorrer da nossa semana, tá bom? No decorrer da semana eu vou ver qual é o dia melhor que ela se encaixa e eu vou trabalhar esses assuntos aí, ok? E outra coisa também. Assistam o filme Green Book, tá? Que é para a nossa disciplina de literatura e vai ser tema da nossa avaliação agora do segundo bimestre, tá? Outra coisa, deixa eu ver se eu me lembro. Lembrei. Quando vocês forem buscar as apostilas de vocês, né? Agora, nessas duas semanas que vão vir, estará lá todas as atividades, o cronograma, tudo certinho para vocês estarem por dentro da nossa rotina agora, tudo que vai acontecer. Há muita atividade a ser feita, tá? Porque vai ser uma semana só de revisão, só de recordação, se preparando intensamente para as nossas avaliações que vai ser no dia 29, tá? Então, procure estar lá presente assim que possível, na medida do possível, nas nossas aulas ao vivo, porque aí a gente conversa, a gente troca uma ideia e o aprendizado nosso vai ser bem mais recíproco também, tá? Mas se não puder, acompanhe aqui nas nossas aulas, nas nossas videoaulas também, tá bom? E um bom final de semana, bom feriado e até segunda, se Deus quiser. Tchau.